Fala guerreiros e guerreiras, futuros sargentos do Exército Brasileiro, já foi divulgado o primeiro gabarito do concurso da ESA desse ano. Então a gente teve aí algumas questões que foram anuladas, a gente inicia agora o prazo para você enviar o seu recurso e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Antes disso eu queria falar o seguinte para vocês pessoal, eu até recebi uma mensagem de um jovem falando lá no Instagram, que ele acha que isso é muito amadorismo do concurso, porque quatro questões de cinquenta questões que foram anuladas. Pessoal, a gente não tem como ter controle sobre isso. A prova, ela logicamente passa por várias mãos, então com certeza as pessoas que fazem as questões, elas fazem, aquilo é revisado, mas mesmo assim acontece em erros. E isso acontece em graus diferenciados, logicamente, mas isso acontece em outros concursos também. E nós, e talvez esse seja o ponto mais importante, nós não temos como ter controle sobre isso. Se você acha que foi prejudicado de algum modo, por conta do gabarito, você tem que entrar com recurso. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, tá bom? Eu vou explicar para você, porque muitos não sabem como enviar esse recurso, eu vou mostrar para você como que você pode enviar esse recurso. Então foram duas questões aqui, duas questões de matemática, duas questões de matemática, que a princípio foram anuladas, e duas questões de português. E ainda temos probabilidade, possibilidade de termos mudança de gabarito e até mais questões anuladas. Então é importante que você entenda isso, porque a gente ainda vai passar pela fase de envio de recursos. Então, após esse envio, a ESA pode ou não decidir alterar questões. Até eu já vi concurso que questão que foi anulada, e depois eles desanularam, nem existe essa palavra, mas eles validaram novamente a questão, então ainda pode acontecer muita coisa, beleza? Então, recurso, pessoal. O recurso, ele está disponível para você pelo prazo de dois dias, tá? Então você tem dois dias, está lá no calendário do concurso, você tem dois dias para enviar o seu recurso. Então, lá na seção 7 do seu edital, isso está lá no seu edital, você tem as instruções para que você possa enviar o seu recurso. Isso antes era feito através de correio, e hoje, graças a Deus, melhorou, hoje é feito através do ambiente virtual. Então está aqui, o gabarito da prova vai ser divulgado pela ESA, o candidato, no artigo 76, o candidato tem o direito a segurar de solicitar revisão através de um pedido de revisão remetido mediante preenchimento de formulário disponibilizado no ambiente virtual. Então é importante aqui, no ambiente virtual, lá na sua área do candidato vai ser disponibilizado um espaço para você enviar recurso. O prazo máximo é de dois dias úteis a contar da data de divulgação da solução ao qual se refere. Ou seja, a partir de hoje, tem dois dias úteis para você enviar esse seu recurso, beleza? Se no momento que você estiver vendo esse vídeo agora, cara, não está disponível ainda, lá na sua área do candidato, espaço para você enviar a sua revisão, fique tranquilo, porque vai ser colocado, vai ser colocado, porque está previsto aqui no edital, beleza? Então aqui, ele fala aqui mais algumas questões, aí o que acontece? O candidato deve especificar os itens das questões a serem revistas, seguindo fielmente o modelo constante no manual do candidato. Não serão aceitos pedidos sem fundamentação ou genéricos. Ou seja, você não pode mandar lá, ah, eu solicito que o gabarito de tal questão seja revisto. Como assim? Ou você não pode mandar lá, ah, eu acho que o gabarito de tal questão tem que mudar. Então não é assim que funciona, tá? Então, parágrafo único, o pedido de revisão deve ser remetido mediante preenchimento do formulário no ambiente virtual, prazo de dois dias, a gente já falou sobre isso. A revisão da redação constará de uma nova correção de toda a questão. O candidato deverá apresentar um pedido de revisão para cada questão, ou seja, não adianta você sair enviando dez pedidos para uma questão só, isso é lógico, né? Sendo que não poderá ter qualquer tipo de identificação sob pena de invalidar o pedido. Ou seja, você não pode colocar lá, eu, o candidato Tiago Henrique, acho que não. Não. Por quê? Porque aquele seu pedido vai ser enviado para uma pessoa que não vai saber quem é você. Ela vai ver simplesmente o seu pedido e você não pode se identificar nesse pedido. O pedido de revisão deve ser formulado com argumentação lógica e consistente, acompanhado de cópia das fontes de consulta utilizadas. A fonte de consulta deverá constar da bibliografia aprovada para o exame intelectual e permitir a sua identificação, pois sem a inclusão da fonte, o pedido de revisão será indeferido. Ou seja, você tem que mandar lá. Então, na questão tal, eu acredito que ela deve ser revista por isso, isso e isso, inclusive, eu trago aqui a bibliografia, o trecho aqui de um livro da bibliografia do edital, do concurso, para que vocês vejam que a minha argumentação está baseada nessa bibliografia do concurso. Então, ele está sendo bem claro aqui. Você tem que argumentar de forma lógica, fundamentado na bibliografia do exame intelectual. Não adianta você pegar um outro livro lá qualquer, que não consta na bibliografia, e tentar fazer a sua fundamentação. Não possuir qualquer marca que identifique o candidato ou terceiros, isso aqui a gente já falou, ser datilografado ou digitado em formulário próprio, de acordo com o modelo definido no manual. Então, você vai o quê? Digitar lá, tá certo? De acordo com o modelo que vai ser disponibilizado. Os pedidos de revisão inconsistentes, sem fundamentação, genéricos e tal serão indeferidos. Se dos pedidos de revisão resultar anulação de questões ou itens de prova do exame intelectual, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independente de terem recorrido ou não. Então, logicamente, se você recorrer e o gabarito for alterado, logicamente que o gabarito da prova inteira vai ser alterado. Não vai ser só você que entrou com o recurso que vai ganhar o ponto. É lógico, né? Em hipótese alguma, o total de questões ou itens da prova sofrerá alterações. Isso é, o divisor será o correspondente ao número total inicialmente previsto de questões. Aí, ó, parágrafo único. O resultado dos pedidos será disponibilizado no ambiente virtual, no endereço eletrônico da ESA, aqui na data constante no calendário do concurso. Serão considerados respondidos e respondidos todos os pedidos de revisão que atenderem às exigências constantes no edital. Não é facultado ao candidato interpor recurso administrativo à solução de um pedido de revisão. Tá? Então, você não tem como interpor um recurso em cima do seu recurso. Então, você vai mandar o recurso lá. Se eles aceitarem bem, se eles não aceitarem, você não tem como mandar um outro recurso. Tá bom? Então, leia. Eu passei aqui rapidamente, lógico, para o vídeo não ficar muito longo. Mas leia a seção 7 aqui, ó, do seu edital, para que você não envie o seu pedido de revisão, se for o caso, né? Para que você não envie ele em desacordo. Tá bom? E eu lembro para você o seguinte, cara. Principalmente para você que vai fazer a prova da ESPCEX, ela está chegando. Não adianta você ficar gastando toda a sua energia pensando na prova da ESA. Lógico, se você vai mandar recurso, se você está na batalha lá para ser aprovado, manda. Mas não fica o dia inteiro falando, discutindo, vendo coisas sobre o concurso da ESA. Você tem uma prova que está se aproximando, uma outra batalha, uma batalha completamente diferente. Uma batalha que você ainda tem como vencer, tá? O bizu agora é revisar. E é por isso que eu te convido, cara, para participar da nossa revisão. A revisão de véspera, duas semanas de revisão do Elite 1000. Está acontecendo aqui no nosso canal. O link está aqui na descrição para que você participe. Se você se inscrever lá, você vai receber os materiais, o cronograma. Você vai receber, inclusive, os links para participar do nosso aulão de véspera. Vai receber o gabarito no seu e-mail quando a gente fizer a correção. Então participa que vai estar sendo bem legal, tá? A gente começou na segunda-feira, ontem, e a gente vai até a véspera da prova da ESPCEX. Controle somente o seu tempo. Como eu falei para você, não adianta você passar o dia inteiro vendo coisas da ESA, discutindo lá em grupo de WhatsApp. Não adianta. Isso aí não vai mudar a tua vida. E ainda dá tempo de você aprender, sim, muita coisa. Eu já vi pessoas que foram aprovadas no concurso da ESPCEX e que não foram aprovadas no concurso da ESA. É lógico, se você não estudou, você não vai ser aprovado em nenhum dos dois. Isso é fato. Você tem que tomar vergonha na cara e começar a estudar. Mas eu já vi pessoas que se prepararam, não foram bem no concurso da ESA e foram bem no concurso da ESPCEX. Isso acontece, pessoal. Isso é fato. Então, alunos nossos, tem cara da minha turma que isso aconteceu também. Então, você ainda não perdeu todas as suas batalhas. Talvez você esteja aí fraquejando, você esteja abatido em uma batalha só. Mas vem outra batalha que é o concurso da ESPCEX daqui a pouquíssimo tempo. Então, no final do mês. Então, fé na sua missão, guerreiro. A gente está aqui sempre para te ajudar, para te auxiliar nessa tua jornada. Conte com a gente, conte com a Tropa Elite 1000. Se você não faz parte ainda da Tropa Elite 1000, se você quer começar já a sua preparação para as provas do ano que vem, né? Para a prova da ESPCEX. Tem cupom de desconto aqui que está válido. 20% de desconto. Lembrando que os nossos cursos têm dois anos de acesso. Então, pega esse bisu. Fé na missão. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.